Bom, gente, uma informação, nos dias 21 e 29 agora do mês de novembro serão as datas em que serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. A prova, como muita gente sabe, é porta de entrada para o ingresso no ensino superior de milhares de estudantes. Por outro lado, a prova é bastante temida e gera aí nos candidatos, nos estudantes, um turbilhão de ansiedade não é para menos, né? Foi pensando justamente nisso que o programa Casa é Sua preparou uma série super especial com os melhores professores de Três Lagos do Colégio Angulo. Toda semana a gente exibe um episódio inédito contendo informações, dicas e macetes que irão fazer a diferença na hora do exame para muitos candidatos. Se você aí de casa é um desses estudantes, fica ligado! Se você por acaso é irmão, pai, mãe, vizinho, passa a dica para quem você conhece que vai, que está se preparando para a prova do Enem que está chegando, né? Bom, hoje você é o meu convidado para acompanhar as dicas dos professores dois, viu? Professor de História, César Augusto, e da professora de Biologia, Juscelia Ferreira. Então, bora conferir, anota todas as dicas, fica de olho! Salve, pessoal! Meu nome é César e eu sou professor de História aqui do Angulo de Três Lagos e eu estou aqui para dar algumas dicas para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. O que eu vou dizer serve para a prova de ciências humanas de modo geral, mas para disciplina de história em particular. E eu quero começar falando sobre a necessidade de você realizar uma leitura bastante competente do enunciado. O que significa? Um fragmento de texto, uma poesia, uma imagem, uma ilustração. O Enem gosta de usar essas linguagens variadas, sempre trazendo problemáticas das mais diversas, linguagens das mais diversificadas. Feita essa leitura, da qual você deve extrair as máximas informações possíveis, você deve seguir a leitura do comando da questão, que é aquilo que está se pedindo. Então, leia o comando da questão e, uma vez feita essa leitura, busque nas alternativas aquela que é mais condizente com o que o comando está pedindo. Às vezes, nas questões de estruturas, que são as alternativas, que são incorretas, há afirmações que historicamente são verdadeiras, mas que não estão de acordo com aquilo que o comando da questão está pedindo. Por isso, eu costumo dizer que, para se dar bem na disciplina de história do Exame Nacional do Ensino Médio, uma boa leitura, uma leitura bastante atenta, interpretativa, competente, atenciosa, da questão como um todo, resolve 50% da prova. E o resto fica por conta do domínio do conteúdo. Daí, então, eu sugiro, enquanto temáticas, que você se dedique, em história geral, ao estudo de Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo e Guerras Mundiais. E, para a história do Brasil, eu sugiro que você se dedique ao estudo do sistema colonial, sobretudo no que diz respeito às questões relativas à escravidão, segundo reinado e, na Primeira República, se concentra bastante no estudo dos movimentos sociais. Eu espero ter ajudado. Fica a dica. Valeu! Olá, pessoal! Eu sou a professora Gisélia, de Biologia, e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas do Enem para vocês. Bom, todos sabemos que a prova do Enem é uma prova bem extensa, é uma prova de resistência, então vocês devem dedicar bastante atenção. Fiquem atentos ao texto e à pergunta referente a esse texto, porque muitas vezes a resposta, ela pode estar inserida ali, né? Então, é uma questão de atenção, né? E ele vai te orientar, ele vai te levar para essa resposta, para essa alternativa correta. Fiquem atentos também às questões de ecologia, que a prova, a maior parte dela, né? O peso maior é a ecologia, mas também dê um pouquinho de atenção às atualidades e à questão das doenças aí que vem surgindo, certo? Descansem. Muito importante que vocês estejam descansados, durmam bem, se alimentem bem, levem a garrafinha de água de vocês e vocês farão uma excelente prova nesses próximos dias aí. E é isso aí, tá? Boa prova para vocês! Já notou? Você tomou nota de todas essas dicas? E, gente, olha, parece bobagem, né? Mas no final aí dessa gravação, a professora Zucélia falou o seguinte, e descansem, candidatos, durmam bem, às vésperas da prova precisam estar descansados. Parece bobeira, né? Falar que tem que descansar. Imagina, vou perder tempo descansando? Não, vou aproveitar meu tempo para estudar. Parece bobeira, mas é uma dica valiosa, porque o descanso ajuda na concentração, no cérebro, na hora de encarar ali longas horas de prova e é assim que é a prova do Enem. É por isso que é tão cansativa, né? São longas horas, uma prova tão difícil que exige concentração, muita leitura. Então, descanso é, sim, fundamental. Bom, se você quiser rever tanto essa dica quanto as dicas anteriores, porque, aliás, nós estamos trazendo conteúdo para a prova do Enem com professores do Colégio Angulo desde o início do mês de outubro. Então, já são aí cinco quartas-feiras que a gente traz conteúdo inédito toda semana aqui na Casa Sua. Se você quiser rever a de hoje ou qualquer uma dessas, você tem que entrar no nosso canal no YouTube. Vai lá, TVCHD, no YouTube, e aí lá você vai encontrar. Se preferir, pode acessar também o nosso portal, o RCN67, na capa da TVC. Você também encontra as reportagens, os vídeos dos professores do Colégio Angulo e aí você faz essa revisada, a revisão que os professores estão passando aqui toda semana para a Enem. Bom, a Casa Sua vai para o intervalo bem rapidinho. Você aproveita esse minutinho de intervalo para interagir aqui comigo na nossa live. Pega esse celular e interage aqui comigo, porque na volta eu vou bater um papo com quem estiver interagindo aqui comigo na live. E, claro, na volta tem Mari Help. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí.